Facção Central foi um dos grupos de rap que mais chamou atenção na década de 90 E hoje vamos apresentar a biografia deles em um minuto Facção Central é um grupo de gangsta rap formado na cidade de São Paulo no ano de 1989 Um ano depois do surgimento de Racionais As letras do grupo se baseiam em estilo musical agressivo e violento Mas nunca deixando de ser racional Eles foram inicialmente integrados por Jurandir e Maggie Que posteriormente deixaram o grupo, sendo substituído por Dundum e Eduardo E que hoje em dia é formado por Dundum, Badu, Smoke e DJ Pulga E com um total de 8 álbuns lançados Com o primeiro sendo lançado em 1995 e o último lançado até o momento em 2020 Em 1999 o grupo lançou Versos Sangrentos, o disco que foi censurado Que contava com 15 músicas gravadas em um videoclipe da música Isso Aqui É Uma Guerra Que consequentemente esse clipe também foi alvo de censura por apologia ao crime Ele chegou até passar na MTV, mas logo depois da censura foi retirado de todos os lugares Já comenta aí embaixo quem você quer aqui na próxima biografia E é claro, já segue a gente aí pra não perder nenhum conteúdo Tchau 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 Tchau